E olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar agora a falar sobre as denúncias de supostas negligências em partos na maternidade Nossa Senhora de Fátima aqui em Maceió. A Maria Maciel, né, está conosco ao vivo nesse exato momento, para trazer informações, porque me parece que você, Maria, se entrevistou, inclusive, uma das pessoas da família de alguma das pessoas que foram vítimas dessas supostas negligências. É isso mesmo, Maria? Isso mesmo, Wilson, eu conversei com a mãe, a avó, que passaram também por esse drama no ano de 2017, né, são relatos emocionantes aí dessa família, que ao ver esses casos, essas outras denúncias sobre a maternidade Nossa Senhora de Fátima, também resolveram aí se colocar aí, falar de tudo que tinha acontecido. E daqui a pouco, ainda, hoje aqui no programa Fique Alerta, a gente traz essa reportagem, trazendo essa história de outro caso de denúncia. Agora, falando em denúncia, o que as pessoas podem fazer, né, de que forma denunciar, como denunciar? É por isso que a gente está aqui hoje com o Defensor-Geral da Defensoria Pública do Estado, Carlos Eduardo Monteiro, que vai dar essas orientações a respeito, justamente, desses procedimentos dos primeiros passos. Boa tarde. Bom, como é que, então, a família, as vítimas, elas podem proceder num caso como esse, de negligência ou de, realmente, violência obstétrica? Boa tarde. É importante que as famílias, munidas de toda a documentação, desde o pré-natal até o prontuário médico, procurem os órgãos fiscalizadores, né, porque, havendo alguma ilegalidade, ilicitude na conduta médica, na conduta dos hospitais, eles podem ser responsabilizados, tanto na seara civil, quanto na seara criminal. Então, é importante que seja feito um boletim de ocorrência e, também, que esses documentos sejam levados ao conhecimento da Defensoria Pública, para que possamos ir atrás de informações para, no caso, de uma eventual responsabilização civil. E, Defensor, a gente vê que, falando aí de documentos, a gente vê que, em muitos casos, a família, familiares, têm essa dificuldade de conseguir, por exemplo, o acesso ao prontuário da pessoa que estava ali internada, né? Qual que é a obrigação desses órgãos? Eles podem se recusar a entregar essa documentação? Não. Os hospitais são obrigados a entregar o prontuário médico aos pacientes, quando, assim, requeridos, né, junto às suas secretarias. Caso haja negativa, pode ser procurada a Defensoria Pública, para que esses mesmos documentos sejam requisitados, através da Defensoria Pública. Quando a gente fala em violência obstétrica, ela pode ser física, pode ser psicológica, muitas vezes até verbal, né? Uma troca ali de conversas, diálogos, que podem acontecer naquele momento ali do parto, pós-parto, ou mesmo antes, né? Como comprovar, né, que isso realmente aconteceu? De que forma as pessoas têm como reunir essa documentação? É através de depoimentos? Como proceder? Certo. Num processo, é admitido todo o meio de prova. Então, seja ele, ele pode ser documental, pode ser testemunhal, pode ser pela auditiva dos médicos, dos enfermeiros. Então, toda a prova é cabível para demonstrar qualquer ato ilegal, inclusive a violência obstétrica. As vítimas, naquele momento, elas ficam muito fragilizadas, muito sensibilizadas. E a gente sabe que muitas vezes, de um lado e do outro, acaba aí tendo essas conversas, muitas discussões em torno disso, né? Então, é importante que a família esteja ali num momento tranquilo também, que possa ser essa tranquilidade. E o fato, até mesmo, desse tratamento por parte dessas maternidades, hospitais, com relação à pessoa que está ali? Sim. Na verdade, os próprios hospitais têm que incentivar para que essas situações não aconteçam. Ou mesmo, deixar claro se o protocolo foi seguido ou não. Então, eles são obrigados a passar essa informação também para os pacientes, para trazer a tranquilidade para eles e subsidiá-los de todas as informações, durante todo o seu atendimento. A Defensoria Pública do Estado tem recebido muitas denúncias com relação a isso? Não chegou ao conhecimento da Defensoria Pública oficialmente. O que a gente está acompanhando é através da imprensa. Por isso que eu convido os familiares, convoco os familiares a que procurem a Defensoria Pública para que assim nós possamos tomar as medidas cabíveis. E isso independente do tempo? Muitas vezes as pessoas vendo agora esses casos virem à tona, acabam se encorajando. Tem um tempo para que isso possa ser feito, essa denúncia? Sim. Existe tanto na área criminal quanto na área cível, existe o prazo prescricional. Então, não pode aguardar muito tempo, porque senão ele pode ser atingido pela prescrição. Então, nada poderá ser feito a partir desse momento, quando percorrido o prazo prescricional. E quando a gente fala em relação a punições, essa punição pode ser, no caso, o ente, o governo que é responsável, o Estado responsável por essa maternidade, a própria maternidade, o profissional? Vai depender da natureza da instituição. Se ela for uma maternidade pública, o Estado responde objetivamente por todos os danos causados. Se for privada, também tem a sua responsabilidade com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras leis como o Código Civil. Muito obrigada, defensor, pelas informações. Wilson, se você quiser fazer alguma pergunta ao defensor, você pode me falar que eu repasso aqui essa pergunta, então? Muito bem, Maria, eu vi que o ponto do defensor acabou caindo do ouvido dele, mas, enfim, primeiro agradecer a participação dele, a disponibilidade, isso é muito importante, Maria, que nós estamos fazendo como prestação de serviço e trazer, inclusive, encurtar esse percurso entre a defessoria, que são os que vão proteger a sociedade de forma gratuita, dando auxílio jurídico. Queria perguntar ao defensor-geral, doutor Carlos Eduardo, Maria, em relação a como essas pessoas cheguem até a defessoria, o que caminho elas devem percorrer para chegar até a defessoria. Ele falou em relação a buscar documentos e tudo mais, mas agora essas pessoas estão acompanhando, devem fazer o que para chegar agora até a defessoria e se sentirem, então, inclusive, amparados pelos defensores. Certo, Wilson, as pessoas podem procurar a defessoria pública, lá elas serão triadas, né? Nós temos um setor que se chama núcleo de causas atípicas, que é justamente causas relacionadas à responsabilidade civil, seja do Estado, seja do particular. Então, serão encaminhados e lá terá um atendimento específico com um profissional especializado na área. Caso seja constatado que esse evento está atingindo um grande número de pessoas, ou seja, coletividade, nós temos lá também um núcleo de tutelas coletivas que pode atuar de forma coletiva, que vai beneficiar todo mundo e não individualmente cada pessoa. Então, comparecer na defessoria pública, lá ele será triado e, a depender da situação, vai ser encaminhado para os seus núcleos competentes.